Ai de mim que sou assim Romântica 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 Como eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Chora pra secar a alma de toda a água Depois eu passo pra outra Como um cante No fundo ou sempre sozinho Seguindo o meu caminho Ai de mim que sou romântica Kiss me baby Kiss me Pena que você não me quis